Evangelho de Marcos capítulo 4 e nós vamos ler o relato de como Jesus acalmou uma tempestade no mar da Galileia verso 35 até o verso 41 Marcos capítulo 4 de 35 a 41 enquanto vocês procuram queremos expressar nossa alegria e rever os irmãos dar as boas-vindas a todos que estão conosco especialmente aqueles que nos visitam nessa manhã sejam bem-vindos em nome de Jesus também saudar aqueles que nos acompanham pela internet pela transmissão online as mídias sociais que Deus nos abençoe nessa manhã ouçamos a leitura naquele dia sendo já tarde disse-lhe Jesus passemos para outra margem e eles despedindo a multidão o levaram assim como estava no barco e outros barcos o seguiam ora levantou-se um grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco de modo que o mesmo já estava enchesse de água e Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro eles o despertaram e lhe disseram mestre não te importa que pereçamos e ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar acalma-te emudece o vento se aquietou e fez-se grande bonança então lhes disse porque sois assim tímidos como é que não tem desfé e eles possuídos de grande temor diziam uns aos outros quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem oremos ó Deus nós sabemos a resposta para a pergunta dos discípulos nós sabemos que aquele a quem o mar e o vento obedecem é Jesus o filho de Deus salvador do mundo nós te damos graças que nessa manhã podemos nos reunir aqui para conhecê-lo mais adorá-lo e assim adorar-te e colocar diante de ti as tempestades e temporais da nossa vida nós pedimos que teu espírito santo nos conduza na exposição da tua palavra em nome de Jesus amém queridos os livros do novo testamento estão cheios de registros e referências aos milagres feitos por Jesus é impossível ler o novo testamento sem nos depararmos com os relatos daquelas obras maravilhosas os sinais e prodígios que foram efetuados por Jesus os evangelhos registram dezenas de curas e exorcismos e libertações e outros milagres referidos ou feitos pelo Senhor Jesus no livro de atos quando os apóstolos pregam para as multidões geralmente eles se referem a Jesus dizendo ele andou entre nós fazendo bem curando os doentes e libertando os oprimidos do diabo as cartas também fazem menções aos milagres de Jesus a razão principal pela qual essas narrativas estão na bíblia é deixar evidência de que Jesus era o filho de Deus os milagres eles não acontecem na história bíblica de uma maneira constante os estudiosos geralmente aglomeram ou agrupam os milagres em quatro blocos o primeiro no tempo de Moisés quando Deus através de Moisés Moisés trouxe grande libertação ao povo de Deus pelos sinais pragas prodígios feitos contra faraó e os seus deuses para libertar o povo e na sequência aquele período no deserto depois um longo período onde Deus parece apenas lidar com seu povo na providência até o aparecimento dos profetas como por exemplo Isaías ou profeta Elias a quem são atribuídos muitos milagres no antigo testamento nós conhecemos vários deles inclusive a ressurreição de uma viúva fazer flutuar um machado multiplicar o azeite de outra viúva e assim por diante e depois silêncio um bom tempo até que eles recomeçam na pessoa de Jesus série de milagres ocorrendo durante o ministério terreno de Jesus e em último lugar em torno do ministério dos apóstolos de Jesus Cristo ou seja, embora a história bíblica ela cubra um pedaço muito grande de tempo uma extensão de tempo todavia os milagres não acontecem o tempo todo Abraão, são poucos os milagres acontecidos na vida de Abraão e mesmo assim eles são bem espaçados bem espaçados se você ler a história de Davi você verá também que Davi não via milagre todo dia o sobrenatural não se manifestava todo dia cotidianamente na vida do povo de Deus mas eles apareciam ou Deus agia sobrenaturalmente com alguns objetivos no caso de Moisés, de Elias e do próprio Jesus e dos apóstolos é claro que o objetivo era autenticar a mensagem deles cada um desses períodos representa um ponto crítico na história da revelação que precisava de serem atestados de que de fato era Deus a entrega da lei através de Moisés precisava ficar claro que aquela lei vinha de Deus por isso os milagres a luta para instalar ou implantar a verdadeira religião em Israel por isso o profeta Elias era capaz de mostrar que ele era superior aos profetas de Baal era um momento crítico o surgimento do Senhor Jesus reivindicando a chegada do reino de Deus dizendo ser ele o Messias, o filho de Deus os milagres eram necessários para comprovar isso e depois os apóstolos pregando ao mundo e anunciando a transição da antiga aliança para a nova aliança Deus agora está chamando os gentios para fazer parte do seu povo então era necessário que aquilo fosse atestado com milagres também então milagres não são cotidianos contudo eles aconteceram e o principal objetivo deles eu me refiro àqueles que são atribuídos a Jesus e de fato ele os fez os objetivos desses milagres eram primeiro mostrar que Jesus era aquele Messias prometido a nação de Israel os profetas de longa data já haviam antecipado que Deus mandaria o Messias e que quando ele viesse ele daria vista aos cegos faria os coxos andar daria liberdade aos cativos e libertaria os oprimidos do diabo tanto é que quando João Batista mandou perguntar a Jesus você é o Messias? qual foi a resposta de Jesus? ele na mesma hora curou muita gente expeliu demônios e disse aos enviados volta e diz a João Batista o que é que vocês viram? e João Batista entenderia porque era esperado que o Messias ia fazer muitos sinais e prodígios e com isso os milagres também atestam que Jesus é o salvador do mundo e também que era o próprio Deus porque o tipo de milagre que Jesus fez sempre é atribuído a ação de Deus e de Deus e que nós vamos em particular examinar então esses milagres que Jesus fez eles garantem que aquele que morreu na cruz ele era o poderoso filho de Deus e que a sua morte tinha poder para salvar se fosse um homem comum morrendo na cruz a sua morte não teria poder para satisfazer a justiça de Deus em prol de outras pessoas se Jesus de Nazaré era uma pessoa como nós pecador como nós uma pessoa comum a sua morte vale por ele mesmo porque o salário do pecado é a morte ele só estaria levando o resultado dos seus próprios pecados mas os milagres que ele realizou provavam que ele era o filho de Deus e que sua morte então era eficaz para abençoar e perdoar a vida de outras pessoas e não somente isso aqueles milagres provavam que ele é o poderoso filho de Deus que hoje nos céus depois de ressurreto ele pode ser o nosso mediador e o nosso redentor portanto os milagres que Jesus fez e que estão registrados nos evangelhos eles são essenciais para a nossa fé nós não podemos olhar para esses relatos apenas como mitos como lendas histórias piedosas inventadas pelos discípulos de Jesus numa época pré-científica em que os homens apelavam para os deuses para explicar fenômenos naturais cujas causas nós conhecemos hoje através da ciência então relâmpago é Deus pessoa ficou doente é um demônio eles não sabem de vírus não sabem de genética não sabiam de nada então tudo que acontecia era atribuído a Deus então isso quem diz são os teólogos liberais e críticos que acham que todos esses milagres que nós temos aqui narrados na Bíblia inclusive esse de que Jesus acalmar a tempestade foi alguma coisa inventada pelos discípulos pós-páscoa eles estavam depois que Jesus morreu eles não perceberam qual foi a razão pela qual Jesus morreu Jesus tinha dito que o reino de Deus ia chegar não chegou coisa nenhuma ele morre rejeitado então procurando uma razão para explicar ou um motivo para justificar a morte de Jesus alguém veio com a ideia de que ele não a morte dele não foi vão ele morreu por nós então a morte dele não foi vão então inventaram essa história e aí começaram a criar mais histórias para justificar que ele podia morrer por nós e aí então vieram com essa história de que eles inventaram milagres e botaram na boca de Jesus palavras que Jesus não disse e tudo mais estou vendo gente concordando comigo gente isso aqui que eu estou dizendo é os liberais que dizem tá eu estou combatendo tá estou só explicando o que é que eles pensam tá bom só o que é que eles pensam então eles dizem que os relatos eles são fictícios que são lendas mitos que foram elaborados pela fé da igreja primitiva tanto que o que você encontra nos evangelhos não é o Jesus da história mas o Cristo da fé dos discípulos é isso que eles dizem os evangelhos não nos dão base histórica para nós reconstruirmos quem era Jesus de Nazaré essas teorias elas são antigas e vêm sendo espalhadas na igreja desde depois do racionalismo e tem infectado muitas escolas de teologia pastores livros livros de teologia e assim por diante não é eu fico sempre muito preocupado quando as vezes eu encontro um crente um membro da igreja ou de outra igreja diz assim olha pastor eu estou lendo o teólogo tal estou achando fabuloso e o cara é um liberal de marca maior não é falta um pouco de discernimento as vezes o crente sai comprando livro de qualquer jeito não sabe a linha teológica e as vezes está bebendo veneno para a sua fé mas não podemos encarar os milagres da bíblia como mitos como lendas ou como fábulas que foram criadas pelos discípulos porque se eles não aconteceram o cristianismo perde a sua base histórica diferente de outras religiões que não precisam de milagre para existir budismo não precisa hinduísmo não precisa o islamismo não precisa o cristianismo é construído em cima de milagres então se não houver se eles não existem ou se eles não existiram nós estamos perdendo tempo aqui nós estamos perdendo tempo aqui todos os cristãos morreram acreditando numa mentira os apóstolos morreram pregando uma mentira os discípulos do primeiro século foram martirizados porque creram numa mentira não nós temos muita evidência embora não precisemos embora não precisamos delas para receber os relatos bíblicos como sendo históricos e verdadeiros mas por outro lado também nós não podemos ver os milagres da bíblia apenas como histórias que estão ali para apoiar a nossa fé para resolver os problemas tipo assim as muralhas de Jericó caíram miraculosamente então Deus também vai derrubar as muralhas da minha vida então tem gente que olha para os milagres dessa maneira como se os milagres fossem uma espécie assim de garantia que se você espiritualizar vai significar que Deus vai resolver todos os seus problemas eu não estou dizendo que nós não podemos chegar a essa conclusão mas eu quero dizer que o propósito dos milagres bíblicos especialmente os de Jesus não é esse não é primariamente esse os milagres de Cristo eles devem ser entendidos primeiro como fatos históricos Jesus de fato ressuscitou mortos ele abriu olhos aos cegos ele fez paralíticos andar devem ser vistos como intervenções poderosas de Deus na ordem natural das coisas Deus não costuma agir assim Deus age através dos meios que ele estabeleceu das leis naturais que ele estabeleceu o milagre é quando Deus suspende essas leis e ele interfere diretamente no andar do mundo na fábrica desse mundo na história o milagre é isso e nós devemos ver os milagres realizados por Cristo como sendo ação atuação sobrenatural de Deus sobre os princípios as leis que ele mesmo criou suspendendo-as com um objetivo eles são demonstrações da divindade de Cristo mais do que qualquer outra coisa o objetivo dos milagres é mostrar que Jesus de Nazaré é Deus ele é Deus entre nós Deus encarnado aquele que haveria de vir e a comprovação da veracidade do evangelho em contraste com outras religiões há milagres em outras religiões mas nós acreditamos que são falsos milagres eles não são milagres verdadeiros e que Deus se manifestou miraculosamente somente através da história da redenção registrada no antigo testamento no povo de Israel e no novo testamento através da igreja cristã os demais milagres que a gente ouve que acontece em outras religiões outros povos e tudo mais nós entendemos que eles são fake não são verdadeiros milagres eles são ilusões provocadas ou por demônios ou por charlatões ou por pessoas sem escrúpulos que fazem uso da fé das pessoas dito isso eu quero virar também os canhões agora para nosso próprio campo eu digo que nós não precisamos crer em milagres contemporâneos eu não estou negando que milagres não possam acontecer hoje eu não estou negando isso milagres podem e acontecem hoje no meio do povo de Deus talvez muito mais do que nós pensamos nós a igreja de Deus está espalhada pelo mundo hoje nós somos perto de dois bilhões de pessoas que se declaram crentes em Jesus Cristo como filho de Deus nós não temos extensão do tamanho da igreja então seria muita tolice ninguém tem uma prova empírica para dizer que Deus não faz milagres hoje eu creio que ele faz sim e que milagres acontecem perto de nós longe de nós porque Deus ele responde as orações dos seus filhos mas eu quero dizer que eu não preciso crer nesses milagres para que eu seja cristão os únicos milagres nos quais eu tenho de crer para ser cristão é aqueles que são aqueles que estão registrados aqui quando João acaba de escrever o seu evangelho ele diz Jesus fez muitos outros sinais que não estão escritos aqui nesse livro mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o filho de Deus e para que crendo vocês tenham vida no nome dele eu não posso ser cristão sem crer nos milagres que estão aqui sem crer que Jesus ressuscitou dos mortos sem crer que o relato bíblico é verdadeiro a respeito dos milagres eu não posso ser cristão se eu não crer assim mas eu não preciso crer se você chegar para mim e dizer assim disser assim olha eu estava doente de câncer e eu orei e de repente depois de um mês eu estou curado e os médicos não sabem explicar como é que isso aconteceu eu estou bem eu 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 provavelmente vou crer que foi Deus que fez isso mas se eu optar para dizer que aquilo foi o resultado de algum tipo de medicamento alguma outra intervenção que nós não conhecemos porque a gente conhece muito pouco realmente a medicina ainda está no seu começo por assim dizer é antiquíssima mas a gente sabe muita pouca coisa a respeito de nós mesmos mas mesmo que eu não consiga crer que aquilo foi um milagre isso não vai abalar a minha fé em Deus e nem a minha salvação eu digo isso porque muitos cristãos eles são iludidos por falsos profetas e pregadores de milagres em algumas igrejas que estão por aí onde eles colocam o milagre crer no milagre e a existência do milagre como base da fé dessas pessoas inclusive da salvação são igrejas que giram em torno de milagres o que eu não acredito que é possível biblicamente muita gente fica escravizado por isso porque fica esperando milagre acontecer todo dia eles oram pedem a Deus um milagre por dia o milagre nosso de cada dia nos dá hoje o milagre não vem e essas pessoas se decepcionam se frustram acham que Deus é injusto quando não acham que Ele não existe abandonam a igreja se tornam desigrejados e há um grande contingente de pessoas hoje que já estiveram em igrejas evangélicas em busca de um milagre de uma solução sobrenatural para os problemas da sua vida e saíram de lá absolutamente frustrados e decepcionados porque o milagre não veio não veio porque foram iludidos Deus não promete agir miraculosamente sempre milagres não são uma promessa de Deus para o nosso dia a dia os que aconteceram na Bíblia eles tinham um propósito definido eu sei que milagres existem e eu poderia contar para vocês eu não costumo fazer isso mas eu poderia contar para vocês alguns casos no meu ministério de ações que eu creio que foram diretas da parte de Deus e que se constituíram em milagre mas eu não faço o meu ministério em cima disso meu ministério é sobre a palavra de Deus é ela que eu tenho que pregar e ela que eu tenho que anunciar bom dito isso queridos vamos então rapidamente entrar aqui nesse milagre que está diante de nós na sequência do livro de Marcos e que nós acabamos de ler Marcos registra que o Jesus acalmando uma tempestade dentro desse propósito geral que é mostrar quem é Jesus de Nazaré na sequência de Marcos esse milagre é diferente de todos os outros que ele registrou até agora se você lembra bem o que nós vimos até agora foi Jesus curando pessoas de várias doenças e expelindo demônios agora o poder de Jesus é demonstrado através desse milagre de uma maneira ainda mais intensa porque ele aparece como tendo autoridade sobre a ordem natural ele aparece como tendo poder sobre a natureza alguma coisa realmente inconcebível para um ser humano mais adiante Marcos vai registrar outros milagres que mostram que Jesus de fato tinha poder sobre as leis naturais como por exemplo ele vai andar sobre o mar ele vai multiplicar pães e no relato de João ele transforma a água em vinho que são intervenções na ordem natural das coisas vamos ver o relato em si o relato é muito gráfico é muito e Marcos esse milagre aparece nos três evangelhos Mateus Marcos e Lucas e dos três eu acho esse relato de Marcos o mais detalhista e mais gráfico embora Marcos seja dos três evangelhos sinóticos o menorzinho bom aqui nós lemos no verso 35 que Jesus pede para os discípulos atravessarem o lago com ele aquele lago era o Mar da Galiléia as margens do qual estava a cidade de Cafarnaum que era a base do ministério itinerante de Jesus Jesus já estava no barco vocês lembram que isso aqui é a tarde daquele mesmo dia em que ele contou as parábolas do reino o dia começou Jesus a beira mar a multidão oprimindo Jesus entra no barco afasta um barco um pouquinho da praia e ele começa a falar para as multidões falou o dia todo contou aquelas parábolas que nós vimos nos últimos sermões e agora ele no meio da tarde ele se volta para os discípulos e diz vamos para o outro lado vamos para o outro lado e o alvo de Jesus provavelmente era descansar um pouco porque Mateus nos diz que Jesus vendo que tinha muita gente disse aos discípulos vamos para o outro lado ou seja Jesus disse eu não vou dar conta desde manhã cedinho ele estava pregando ensinando e agora cansado ele diz não posso ficar aqui desse lado que está cheio de gente mas o outro lado deve ser mais tranquilo então ele pede para os discípulos o levarem para o outro lado e o texto nos diz que eles foram como estavam Marcos diz aqui como estavam quer dizer não fizeram preparativos não pegaram comida para viagem ou qualquer outra coisa do jeito que Jesus estava então os discípulos começaram a navegar para o outro lado do mar e o texto diz aqui que barcos e começaram a seguir Jesus para outro lado não tinha descanso mesmo para o homem ele vai a multidão vai no barco quem tinha barco pegou e lá vai atrás de Jesus durante a travessia o texto nos diz aqui no verso 37 eles são surpreendidos por uma tempestade Marcos descreve no verso 37 dizendo ora levantou se um grande temporal de vento o mar da Galileia ele fica numa bacia cercada de montes e entre esses montes há desfiladeiros então o vento passa de maneira violenta por aqueles desfiladeiros estreitos e formam tempestades de vento sobre o mar fazendo com que o mar fique revolto e que então é causando grande perigo e risco para a navegação veja que o mar da Galileia ele era conhecido por essas tempestades até o dia de hoje o mar da Galileia é conhecido por essas tempestades súbitas quando o vento vem pelos desfiladeiros e fazem revolta o mar daquela maneira Marcos diz aqui que as ondas no verso 37 se arremessavam contra o barco literalmente as ondas batiam no barco a figura aqui é de monstro atacando o barco e batendo no barco com o alvo de destruí-lo completamente bom qual foi a reação dos discípulos quando eles perceberam que o barco estava começando a encher de água e estavam correndo perigo de afundar com todos os participantes o verso 38 a 39 nós lemos que eles foram pedir ajuda de Jesus enquanto eles estavam lá desesperados diz aí Marcos que Jesus estava dormindo na popa do barco na parte de trás do barco e diz lá que ele estava deitado sobre um travesseiro literalmente no grego o travesseiro e você pergunta a gente às vezes imagina que alguém tinha levado um travesseiro para Jesus não é não é que naqueles barcos tinha um travesseiro onde o timoneiro sentava para guiar o barco então praticamente todo barco tinha uma almofada onde o timoneiro sentava para fazer o trabalho dele então Jesus pegou aquela almofada e se reclinou sobre ela e pegou no sono enquanto o barco estava indo para o outro lado a tempestade veio e ele continuou dormindo não acordou com o barulho das ondas e nem o balanço do mar ele estava dormindo tranquilamente os discípulos estavam apavorados e aflitos e lembrem que eles eram pescadores experimentados eles eram pescadores mas aquela tempestade era de alguma forma era tão intensa que encheu de medo e eles interpretaram o sono de Jesus como indiferença de Jesus tanto é que eles acordaram Jesus e disseram o senhor não se importa que nós estamos morrendo nós vamos perecer o senhor não liga para isso Mateus diz que eles inclusive disseram a Jesus salva-nos Senhor que nós estamos perecendo no verso 39 nós temos a reação de Jesus ele despertando repreendeu o vento e o mar dizendo acalma-te e mudesse o vento se aquietou e fez-se grande bonança Jesus desperta olha vê a situação talvez fica em pé no barco se dirige ao vento e ao mar e manda que o mar se acalme e que o vento emudeça a palavra emudece aqui fica mudo ou cala-te é a mesma palavra que Jesus usou em milagres anteriores quando os demônios queriam falar e Jesus dizia cala-te e sai desse homem por isso alguns estudiosos acham que essa tempestade ela era de alguma forma demoníaca havia demônios por detrás querendo provocar essa tempestade mas eu acho que é estender o texto além do seu significado pode ter sido a ação demoníaca ou pode ter sido o próprio Deus que fez isso com o propósito de provocar nos discípulos exatamente esse questionamento quem é esse pode ter sido o próprio Deus que fez isso o texto não nos deixa saber mas o que importa é que o mar e o vento obedeceram ao comando do Senhor e houve uma grande bonança eu nunca tinha me perguntado o que é que houve com os outros barquinhos até me preparar para esse sermão não é não é gozado interessante diz no começo que os outros barcos foram com ele e aí a gente não tem mais notícia eu gosto de imaginar que não aconteceu nenhum mal com eles e que veio a bonança e eles não tiveram o privilégio que os discípulos tiveram de saber porque é que a bonança veio eu imagino que os marinheiros ou os homens nos outros barcos lá lutando contra as ondas e de repente silêncio e eles olharam um para o outro assim o que é que aconteceu os discípulos sabiam mas eles não sabiam porque é que o mar tinha ficado calmo e isso está dentro do propósito das parábolas que nós vimos antes que o reino de Deus é oculto e ele só é revelado aqueles a quem Jesus revela os outros barquinhos não entenderam porque é que veio a bonança mas os discípulos sabiam porquê eles sabiam porquê e a atitude deles nós vamos ver em seguida Jesus se volta para eles e os repreende veja o que diz o verso 40 disse Jesus porque sois assim tímidos como é que não tendes fé porque é que vocês estão com medo a timidez aqui pode traduzir como medo porque é que vocês estão com medo porque é que vocês não tem fé com que base Jesus repreendeu os discípulos por isso porque no certo sentido eles tinham fé tanto é que eles foram acordar Jesus se eles não crescem que Jesus podia fazer alguma coisa eles não teriam ido a Jesus mas então porque que Jesus os repreende pela falta de fé não é porque eles não foram procurá-lo mas por conta da ansiedade do medo da aflição e do tormento da alma deles diante daquela emergência e diante daquele perigo Jesus não tinha dito que eles iam para o outro lado então eles deviam ter confiado de que eles chegariam no outro lado eles chegariam no outro lado eles deveriam ter se lembrado de todos os milagres e do poder que Jesus tinha demonstrado até então e que portanto Jesus era o filho de Deus e que as águas do mar não poderiam tragar o filho de Deus eles deveriam ter confiado e ficado tranquilos e não cheios de medo do pavor do pavor e receio porque aqui a essa altura a angústia dos seus corações era falta era revelar uma deficiência na fé e na compreensão que eles tinham a respeito de Jesus recentemente eu publiquei nas mídias sociais um texto a respeito de ansiedade e falando de como a gente deve procurar a paz de Deus que cede todo entendimento através da oração aquela paz que Jesus prometeu no mundo tereis aflições mas tende bom ânimo eu venci o mundo deixo-vos a paz a minha paz vos dou a Bíblia está cheia de promessas de que Deus nos dá paz e tranquilidade no meio das aflições e das angústias uma pessoa uma não várias nos comentários lá disseram assim é que o senhor o senhor não sabe o que é isso e isso aí só resolve com remédio só remédio para resolver isso aí e eu respondi dizendo eu não estou dizendo que há situações em que a ansiedade a angústia o pavor é resultado de alguma deficiência química hormonal algum distúrbio que é classificado aí no manual de psiquiatria e de psicologia como sendo tendo várias causas ou nomes e efeitos e assim por diante eu não nego que estas coisas possam ajudar o que eu estou combatendo é o fato de que é a crença generalizada de que a única maneira de você combater a ansiedade o medo e o pânico e a preocupação é indo para o psiquiatra é tomando remédio quando claramente você percebe no relato bíblico de que muitas vezes a ansiedade é falta de fé o pavor é falta de confiança em Deus eu não estou dizendo que toda vez é isso mas eu estou dizendo que talvez mais do que a gente imagina os crentes ficam apavorados ansiosos e angustiados pela dificuldade de confiar em Deus que é o caso aqui dos discípulos que é o caso aqui dos discípulos rivotril não substitui fé não não substitui há casos em que o problema é uma deficiência mesmo do crente ele não compreende quem é Deus ele não consegue confiar nas promessas de Deus e descansar e também uma falsa compreensão do que é paz porque paz nem sempre significa um sentimento gostoso e tranquilo diante de nós você pode estar com seu coração galopando uma tempestade no seu coração e ainda assim a sua intenção e o seu propósito está firme em Deus e você está confiando nele ainda que dentro de você haja um temporal de vento mas você está firme essa é a paz bíblica não significa um sentimento de bem estar o tempo todo porque isso depende de uma série de outras coisas a paz de Cristo o nome já está dizendo é uma paz que se centra nele e que confia nele descansa nele por isso que Jesus repreendeu os discípulos dizendo por que vocês são medros e por que vocês não tem fé eles tinham mas era uma fé deficiente mas era uma fé que ainda não havia compreendido quem era Jesus e o resultado é que em seguida diz aí Marcos no verso 41 eles se encheram de grande temor Lucas diz e de admiração ficaram espantados quando viram o milagre que Jesus fez e perguntavam entre si quem é esse quem é esse como os judeus eles sabiam que somente Deus mandava no mar foi Deus que abriu o mar vermelho foi Deus que mandou uma tempestade contra Jonas e depois acalmou quando Jonas foi lançado no ventre do peixe o salmo 89 verso 9 diz assim tu dominas ó Deus a fúria do mar quando as suas ondas se levantam tu as amainas ou faz com que elas repousam os judeus conheciam e sabiam que Deus é quem mandava no mar ou salmo 93 4 o Senhor nas alturas é poderoso mais do que o bramido das grandes águas e mais do que os poderosos vagalhões do mar o judeu sabia que uma das qualidades de Deus um dos atributos de Deus é que ele dominava o mar e agora eles veem aquele que estava dormindo fazia dois minutos ali se levantar e com uma palavra acalmar uma tempestade no mar da galiléia quem é esse homem que faz as coisas que só Deus faz quem é esse homem se eles tivessem compreendido eles teriam acordado Jesus mas com um coração tranquilo dizendo mestre o senhor precisa fazer alguma coisa senão nós vamos para a glória mais cedo gente o que é que Marcos quis mostrar aos seus leitores ao registrar esse milagre de Jesus primeiro aquilo que ele já havia contado o que Jesus já tinha dito através de parábolas que o reino de Deus havia chegado mas que ele não era percebido por muitos lembra da parábola da candeia que Jesus contou lembra da parábola da semente de mostarda lembra da parábola da agricultura que a semente cresce de noite e o homem não vê não sabe como aquele milagre feito lá no meio do mar naquele barquinho uma demonstração da glória de Deus de quem era Jesus foi testificado apenas por doze pessoas enquanto que os outros barcos e a multidão nos extremos eles não viram nada não souberam de nada é a natureza do reino de Deus que não é visto por todos e não é conhecido por todos é isso que esse milagre ilustra também ele também mostra a razão pela qual os discípulos durante os três anos do ministério do Jesus eles não saíram anunciando que Jesus era o filho de Deus é porque eles foram lentos em perceber isso o evangelho de Marcos registra várias vezes em que Jesus diz para os discípulos vocês estão devagar a ficha não caiu ainda vocês não entenderam quem eu sou várias vezes eles demoraram em entender quem era Jesus eles só entenderam depois da ressurreição quando Cristo apareceu e abriu o entendimento deles para eles perceberem o que dele estava escrito na antiga aliança o alvo então desse milagre é mostrar a divindade de Jesus ao lado de sua plena humanidade aquele que estava dormindo cansado sobre um travesseiro num barquinho no mar da Galileia era o poderoso filho de Deus a humanidade a divindade e a divindade de Jesus colocados lado a lado ali porque que isso é importante para os leitores de Marcos porque eles vão saber porque que Jesus morreu Jesus morreu porque era um homem um homem que cansava que dormia que tinha fome mas aquele homem que morreu é o mesmo que comandava a natureza aquele que morreu na cruz é Deus e homem por isso a sua morte tem valor por isso a sua morte tem poder para salvar pecadores termino então com a palavra primeiro aos que estão nessa manhã aqui caídos desanimados se sentindo culpados Jesus é o poderoso filho de Deus ele tem poder para perdoar os seus pecados restaurar a sua vida ele é nosso eficiente intercessor diante de Deus creia nele confie nele descanse sua vida ele talvez você esteja aflito angustiado atormentado por problemas contrariedades dessa vida nosso salvador tem todo poder no céu e na terra não seja tímido mas creia nele descanse nele e por último para todos nós eu creio firmemente que boa parte da angústia e ansiedade dos cristãos reflete uma deficiência na sua vida espiritual eu não estou dizendo que toda ansiedade tem um fundo espiritual porque eu sei que tem casos clínicos médicos que precisa de ajuda médica não estou negando isso mas estou dizendo que tem em muitos casos é uma deficiência na vida espiritual falta comunhão com esse Cristo falta amar esse Cristo andar com ele depender dele viver na presença dele quando a tempestade chega e meu apelo a vocês nessa manhã é que amem amem a escritura meditem na palavra sejam praticantes dessa palavra façam da leitura bíblica e da oração uma disciplina diária parte da rotina da vida de vocês tão natural como fazer três refeições ou mais porque a sua alma também precisa de alimento e queira o nosso Deus nos iluminar e fortalecer na fé que há no Senhor Jesus nosso Senhor e Salvador amém amém